Música Recebe agora o Vaguinho, avança Vaguinho Pelo lado esquerdo toca a curtinha com Dourado Dourado estica a perna, faz o domínio Pelo lado esquerdo toca a curtinha Pra mim tabelou, outra vez na frente Pra mim recebeu o passe ali do garoto do Igor Bateu cruzado, foi na trava, olha o toque, um gol Gol Do Cariús Danilo é o nome dele O Mim recebeu a tabela, foi pra linha de fundo Ele chutou, o goleirão deu um tapa, ela pegou no travessão Sobrou pro Camisa 9, sobrou pra ele, sobrou pro Danilo Bateu de primeira pro gol Fazendo a festa da galera Sai na frente o Cariús, grande Olha que jogo Fácil esse do Cariús Sai tocando sem desespero Com categoria pela esquerda O Jameson Darlene, o Mim Acionou a pata esquerda A bola passou por sobre o goleirão Não conseguiu o domínio, aliás desviou Ainda na volta, Danilo 9, homem gol, assinal Agora Cariús tem um O Arsenal tem zero Ao ciclo deste primeiro tempo Maguinho fica com ela Toca no Joel Toca, aparece pra pedir bola por ali O Dourado Tinha também o Igor Dourado com a bola Pro Igor Joel Ali de fundo Cruzou Pode ser agora Vai nascer mais um gol Bateu, bateu, é gola Gol É do Cariús É do Danilo Danilo marca o seu segundo Segundo de Cariús Vai passeando Ampliando a vantagem Se uma vantagem já é Já ter um já é bom Imagina ter dois Vê o Paulino Pelo lado direito Esse pequeno Joel É do bom Olha Tony Eu falei que jogar fácil Simplifica tudo A objetividade Danilo não teve nenhum trabalho Pra botar Agora a jogada começou Aqui atrás Eu falei que Esse chamado Terceiro zagueiro Que é o Vaguinho Simplesmente é absoluto Na cabeça da área O Joel tem chegado sempre E o Igor Dispensa comentários Quem tem um centroavante Que cheira a gol É isso Cariús dois Acendar o zero É só o primeiro tempo Josimar Jaqueta dezesseis Colocou pra linha Das populares Lateral Já cobrado Dois a zero Cariús Levanta a bola na área Osivan Bola vai sobrando A zaga faz a proteção Saiu o goleiro Tá valendo Pinto um gol Gol Do Arsenal Do Arsenal A zaga marcou Bobeira Fez a proteção O goleiro saiu Aí o Raul foi lá Tirou das mãos do goleiro Quando eram passados Trinta e oito ainda Desse primeiro tempo Raul Diminui para o Arsenal Vê o Pauline Tá sentindo o Anderson Nunca foi tão fácil Alvarez O Raul apenas Claro né Aquela chamada A perspicácia Chegou ali na expectativa Do vacilo Vacilaram E ele colocou Pro fundo da cidadela Diminui E o Rubão Que vai dizer Tem muita coisa Pra acontecer nesse jogo Duas equipes Fascinantes Que valem a pena Vem aqui ao Morenão Pra assistir essa grande partida Dois a um Agora mudou o placar Informação para Tropical Pães Esse pão Esse O pão nosso E cada dia Esse nome é uma delícia Pra ver se consegue Buscar o empate Quem sabe a vitória E mais uma vez Tônio Eu queria pedir aqui Desculpas aos telespectadores Opa Marcou pênalti Penalti Penalidade máxima Em favor da equipe De Cariús Cartão amarelo Para o homem Que marcou a falta Se não for o Leizinho Foi justamente o Wallace Que havia acabado de entrar Mas espertíssimo Danilo Colocou na frente E conseguiu Eu acho que Pro Arsenal Aquilo jamais esperado Uma oportunidade de gol Claríssima Iguesson Iguesson Cariús Penalidade em cima Penalidade em cima dele Penalidade sofrida Pelo João Paulo João Paulo É você Contra Anderson Autorizado João Paulo Na bola E o gol Gol João Paulo na cobrança De pênalti Aos 13 minutos Deste segundo tempo Na cobrança De pênalti E encosta Outra vez De um marcado A equipe do Arsenal Ele merece Tá bom O Teimo tá melhor né Tá sim Só pra reprisar Que o Teimo Machucou Precisou fazer cirurgia Não Ele foi bom Ele fez Mas graças a Deus Ele também esperou E daqui uns três meses Ele tá jogando Com a gente Beleza Pra lembrar O Teimo Viu a camisa do azulão Amigo nosso Talentoso Nas quadras E no campo Verdade Joga muito Valeu Posição Como o Ala É Você com toda a sua juventude Com todo o talento Contribuiu sensivelmente Pra essa vitória E a vitória Só é mais interessante Quando ela custa o suor Custa realmente a vontade A raça E não faltou Até o último Parabéns Carilho Você tá na final Você tá na TV Centro Sul Canal 177 Brisioneiro Boa noite Obrigado Agradecer 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 A oportunidade Do elenco Ter confiado No meu trabalho E agradecer a Deus É final Carilho Isso é na final Isso é dentro de tudo Hoje nós chegou Onde nós mais queria Que era na final Erramos Pecamos Nos erros da gente Mas graças a Deus Saímos com a vitória Isso que é importante Quando eu falei pra vocês Vamos levantar a cabeça Vamos Se erguer Vamos dar um pouquinho No máximo na gente Que a gente pode Nós tá aqui Porque nós é merecedor Viu Quem tá lá fora Torcendo contra nós Nós mostra dentro de campo Não é fora de campo não Então todos parabéns Galera Todos parabéns Vamos pra cima Vai nós Quem tá no céu Santificação é o vosso nome Venha a nós É o vosso rei Venha feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Culpa o nosso carinho De Deus Perdoai a nossa ofensa Assim como nós Perdoai a nossa ofensa Não deixe de cair a tração Malivai do mal Amém Ave Maria Que de graça Que é conosco Bendita o nome da terra Bendita o fundo Nosso Cristo é Jesus Santa Maria Mãe de Deus Bocai por nós TV Centro-Sul Esta é da nossa região